Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Junior Costa e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui então pra fazer um top 5, digamos assim, de livros que eu quero ler muito até o final do ano e já estão encalhados aqui há um tempo. E pra não demorar muito, o primeiro livro que eu tenho aqui pra mostrar é o A Morte Súbita, quer dizer, Morte Súbita, da J.K. Rowling. Esse livro aqui foi o primeiro livro que ela escreveu, enfim, que ela publicou, logo após terminar a série Harry Potter. E eu ainda não peguei pra ler, já faz quase um ano e meio que tá aqui. E esse livro aqui eu já ouvi falar que é um daqueles que divergem muito opiniões, então tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, então eu não vi muitas resenhas, acho que eu vi uma resenha ou outra pra não ser influenciado, né, de um dos lados, enfim. Então tá aqui, ele é um calemassinho, essa minha edição é econômica, porque é uma daquelas promoções que tem na Americanas que a gente não se contenta e acaba comprando, né, e enfim, tem quase 650 páginas, mas pretendo ler até o final do ano. O segundo livro que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é Uma Breve História das Guerras, do Geoff Blaine. Esse livro aqui, ele tem pouco menos de 220 páginas, e na verdade ele é um livro, não sei se poderia ser classificado como teórico, mas o autor, pelo que eu li aqui na sinopse, e pelo que eu já dei início, ele vai então falar com uma visão mais filosófica, uma visão mais acadêmica, sobre os grandes conflitos que ocorreram no mundo, enfim, de guerras civis, de guerras mundiais. Eu já tentei ler esse livro duas vezes, eu comecei, eu acho que eu parei até no segundo capítulo, que é exatamente, capítulo 2, mas eu não consegui, enfim, prosseguei com a leitura, eu vou ter que acabar voltando. Ano passado eu tentei ler, começo do ano, começo desse ano, tentei de novo, mas não rolou. Não sei o que tava acontecendo. Tem muita informação aqui, acho que dá pra ter uma boa discussão, então quando eu tiver lido esse livro aqui, eu vou trazer pra vocês resenha, com certeza. Outro livro que, na verdade, eu comprei recentemente, mostrei o meu último book haul, vou deixar linkado aqui embaixo e nos cards, é o Ardio 22, do Joseph Heller. Esse livro aqui também é outro calhamaço, ele tem quase 500 páginas. Esse livro é de uma edição, tipo, de texto integral de bolso, então as letras são imprensadas na página, tipo assim, né? Mas eu quero muito ler. Eu tinha visto um vídeo da Tati, ela elogiando bastante esse livro aqui, e ela falou que ela gostou muito, 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 então trata de um assunto que me interessa, que é guerras, então talvez seja uma boa pedida. Ainda esse ano, eu tenho certeza que eu vou conseguir ler esse livro aqui. O quarto livro é o A Sustentável Leveza do C, do Milan Kundera. Eu recebi esse livro aqui da Gabi, do Frases Perdidas, ano passado, no Amigo Secreto. Eu já queria esse livro há um tempo, desde que a Tati, do Cabine Literária, tinha elogiado, e se eu não me engano, esse é um dos livros favoritos da vida dela. E como eu nunca li nada desse autor, talvez seja um bom pedido de ler para o final do ano. Ele é até curto. Enfim, então tá aqui. E o último livro dessa lista é o que eu tenho certeza que eu vou terminar, que é o A Dança dos Dragões. Tá até no plástico, tá meio rasgado, porque eu ainda não tive coragem de tirar do plástico. É o quinto volume das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu tô terminando, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô terminando o terceiro. Tá muito interessante, muito legal. E eu pretendo terminar então essa série. Terminar assim, entre aspas, né? Ficar em dias com essa série dos livros, porque todo mundo aqui sabe, né? Como é que é essa questão do autor ficar demorando pra escrever. Enfim, esse livro aqui também ele é um calhar massinho. Eu não sei qual é o maior, se é ele ou se é o Tormenta de Espadas. Mas enfim, então está aqui. Então são cinco livros que eles são bem diferentes, né? São de gêneros diferentes. Vai demandar aí de um esforço maior, porque a maioria deles eu não estou tão acostumado assim com o típico de narrativa, pelo que eu acabei dando a lida. Mas enfim, eu pretendo terminar pelo menos o ano com essas cinco cinco leituras concluídas, digamos assim. Torçam por mim. Se vocês tiverem também alguma curiosidade em ler algum desses livros ou de saber a minha opinião, deixe aqui nos comentários que eu posso adiantar a leitura deles pra, né, dele pra trazer aqui pro canal o vídeo. E se vocês querem ler alguma coisa desses aqui comigo, avisa pra gente fazer uma leitura conjunta, quem sabe. Eu acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo caso você ainda não esteja inscrito e quer receber os próximos vídeos como esse. Me sigam em todas as redes sociais. E é isso. Até a próxima. Tchau.